Olá gente, 11 da manhã, 11 da manhã, o que é que está no ar? Bem na hora, lógico, bem na hora. Vem cá, vem cá, vem cá, senhora, o senhor. A senhora está preparando o almoço e o maridão, que hora que ele chega para o almoço? Daqui a pouquinho? Às 11 e meia? Então dá tempo, dá tempo, tá tranquilo. Como é que está? Vê as panelas aí, como é que estão? Olha só, está trabalhando em alta velocidade a bonela. Deve ser um feijãozinho gostoso, bem temperadinho. Cuidado para não deixar cair a tampa aqui. Ah, meu Deus. Pega a tampa aqui para mim, Juninho. Pega a tampa, por favor. Não deixa cair a tampa da panela, porque amassa tudo. Depois, sabe, não dá para ficar legal. Aí você tenta colocar a panela de pressão outra vez. Amassou a tampa, é complicado. Demora para amassar porque é dura, mas amassa sim, não é verdade? Bom dia, a bela hora desta terça-feira já começou. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Sabia que nós vamos ficar juntinhos aqui no SBT Interior até às 11 e meia da manhã? É. E hoje eu vou te presentear com um conteúdo especial que a nossa produção, com todo carinho, preparou para você de casa. Antes de mais nada, eu quero te fazer duas perguntinhas. Você gosta de ler? Hã? Quantos livros você já leu em toda a sua vida? Estou perguntando. São duas perguntinhas. Vai me respondendo aqui nas nossas redes sociais, que daqui a pouquinho eu leio aqui a sua resposta. Vai lá. Coloca. Olha, Carlos, gosto, não gosto, tá? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a matéria de hoje é inspiradora. A nossa equipe foi até Buritama para conhecer uma contadora de histórias que tem 11 anos de idade. É uma criança apaixonada por leitura. E a empatia pelos livros começou bem cedo, por volta aí dos 4 anos de idade. Hoje, a pequena Maria Clara compartilha a paixão pelos livros com outras crianças da cidade. E nós vamos mostrar de que forma ela faz isso daqui a pouquinho para você. E agora aqui na câmera do Dedé, deixa eu dizer essa aqui. Olha só, Ronan. Olha só esse cachorrinho. Nós vamos mostrar um vídeo para deixar a sua terça-feira bem para cima. Eu garanto que depois de ver essas imagens, você vai refletir que é na simplicidade das coisas que nós encontramos a felicidade. As coisas mais simples, às vezes, são as mais felizes. Olha só o que um cachorrinho apronta quando vê a neve caindo pela primeira vez. Ele chama Trufre. Ele é chamado por Trufre. E fica enlouquecido quando os floquinhos de neve vão caindo. Muito legal. Corre para um lado e para outro. Vai para lá, vai para cá. Veja só a reação dele. Olha que legal, né? Para um lado e para o outro, esse cachorrinho é fantástico. Gente, muito legal para a gente abrir aqui o nosso programa. Bom, todo mundo sabe que a leitura é importante. Mas na prática, com as tecnologias do dia a dia, esse hábito tem se tornado cada vez mais distantes às pessoas. Infelizmente, a história de hoje é sobre a paixão pelos livros que desperta o interesse de toda uma família. Principalmente de uma garotinha de 11 anos de idade. Presta atenção nessa matéria. Roda! Era uma vez, uma menina chamada Maria Clara de 11 anos de idade. Desde pequena, a garotinha gostava de ouvir as histórias que os pais contavam através dos livros todas as noites antes de dormir. Ouvir os contos de diferentes gêneros até pegar no sono era a maior alegria. Com o tempo, ela aprendeu a reconhecer as letras e também passou a ler para as irmãs mais novas. Maria Fernanda, de 6 anos de idade, e Maria Cecília, de 2. Com pais amorosos e incentivadores desse jeito, as três Marias nunca vão perder o interesse pelas obras literárias. A história da Maria Clara não é ficção, não. Tudo se passa na pequena cidade de Buritama. O hábito de leitura encanta e diverte toda a família. Ketley não quis perder tempo na hora de introduzir os livros na vida da filha. Desde a gestação, já dava um jeitinho de narrar historinhas. Eu sempre tive isso, desde quando eu estava na barriga, que minha mãe conta. Então, a vida toda, eu pego os livros, eu leio a minha mãe comigo, me motivando toda vez. Então, acho que a primeira vez foi desde quando eu estava na barriga mesmo. No caso da mãe, a paixão pelas letrinhas passam de geração em geração. Nós descobrimos que é importante ler enquanto o Lenê está na barriga. E a gente já começou daí, né? Então, eu comecei a ler livros, eu deitava e ficava lendo livros, como não é para ela. Minha mãe ama ler, minha mãe ama a verdadeira leitura, né? E meu padrasto também, inclusive ele é escritor. Então, eu acho que eu cresci realmente nesse ambiente. Já José não teve tanto apoio dos pais para fortalecer a prática da leitura. Apesar disso, hoje ele reconhece a importância dos livros na formação das filhas. Eu sempre pego no pé delas para estar sempre estudando, sempre lendo, porque eu penso assim, o futuro do Brasil é as crianças, né? São elas, então eu sempre apoiei e vou apoiar sempre. Como todas as crianças, as três Marias gostam de brincadeiras e de uma boa bagunça. No entanto, sempre tem aquele momento gostoso em família para se dedicar ao mundo da fantasia que os livros proporcionam. Eu realmente gosto, porque a gente sai do nosso mundo, né? A gente entra em qualquer outro tipo de mundo, a gente entra em outro país, a terra do nunca que não existe. Mas a gente cria toda a nossa imaginação, cada um tem uma terra diferente, cada um tem um mundo diferente. E eu acho isso muito bom, muito bom. Maria Fernanda está na fase de alfabetização e já arrisca contar algumas histórias que conheceu. O Papai Noel senta na cadeira muito descansado, porque ele descansa um pouquinho, enquanto que aí embaixo tem um monte de anionzinho colocando presentes para as crianças. A história verdadeira de amor pela leitura promete não ter fim. Ai, com certeza você vai depender de mim, com certeza. Se um livro pode mudar uma vida, imagina vários livros. Pode mudar o mundo. Uma pessoa pode mudar o mundo lendo vários livros. Então eu acho que o livro é uma parte da nossa vida. E assim, eles viveram felizes para sempre. Essa Maria Clara de beijar e guardar, hein, gente? Que coisa linda. Viu o que ela falou agora no final? Vocês prestaram atenção? Juninho foi o nosso câmera lá no dia da matéria, junto com a Viviane. Mas olha o que ela falou. Se um livro pode mudar uma vida, imagina vários livros. Pode mudar o mundo. Verdade, não precisa falar mais nada. Você já falou tudo. Maria Clara, que coisa linda. E ela disse outra coisa que é importante mesmo na leitura, né? Quando você lê, você viaja. De repente, você está num país, você vai para o outro. Leitura é assim. E você imagina aquilo que pode, que está dentro do livro. Então, é fantástico. Eu acho que ela definiu tudo nessa reportagem. Mas não é tudo que você está pensando, não. Porque tem mais daqui a pouquinho para você. Tá bom? Agora é hora do recadinho da Colormac para você. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas com design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia ou seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático, gente. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. E você, lojista, preste atenção nesse recado. A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Colormac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço com qualidade. Gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços. Corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Colormac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Colormac facilitando a sua vida. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saiga daí. Porque no próximo bloco a nossa Vivi fez um bate-bola muito especial com o Vitor Hugo. Você não pode perder. Sem contar que tem Dica do Bem. Hoje dando dicas para os sapatos. Eu volto já. Pois é, gente. Estamos de volta a 11 horas e 15 minutos. Agora 11 e 15. Bom, daqui a pouquinho vai ter a Dica do Bem, tá? Não é para o sapato não, mas é para deixar a sua casa cada vez mais perfumada. Lebotaram, já preparou tudo certinho. E a gente vai mostrar a Dica do Bem para você daqui a pouquinho, tá bom? E hoje, como estamos falando da leitura e da importância dela, nós vasculhamos esse Brasil do Bem e descobrimos uma menina. Olha só, gente. 12 anos. Ela tem 12 anos. Que já leu mais de 200 livros. Eduarda Facina Silva. Mostra a foto da Eduarda aí com os pais. Olha só, gente. Ela coleciona a marca de 243 livros lidos. E 100 deles só esse ano. Isso dá uma média de 3,6 livros por dia em 2017. Olha só. Quem começou a contabilizar esse efeito foi a mãe, a Angélica, que é a principal incentivadora da menina. Assim como a mãe da Maria Luísa, que estamos acompanhando hoje. A Duda também tem um projeto onde ela tenta passar essa paixão para o maior número de pessoas possíveis. Em seu blog virtual. Ela faz uma resenha de tudo o que ela lê. Sensacional. E você, quantos livros leu esse ano? Hein? Seu preguiçoso. Leu mesmo ou não? Eu confesso que estou em débito também, viu? Estou assim, mas teria que ter lido um pouco mais, né? Mas pegando esses dois exemplos, quem sabe em 2018 a gente não vai ser diferente, né? Vamos parar com essa preguiça e vamos começar a ler. Bom, e você pensa que a história da Maria Clara acabou? Você fala, ah, terminou. Não, para. Nada disso. A menina continua propagando o amor pelos livros fora dos muros da casa dela. Isso é que é importante. Roda a matéria. A paixão pela leitura não tem limites. O que a Maria Clara aprendeu com os livros é compartilhado com outras crianças na biblioteca de Buritama. Aqui, ela é conhecida como a menina contadora de histórias. ...invejosas e más. A partir de então, a menina começou a sofrer muito. Passou a ter de vestir roupas velhas e feias. A iniciativa faz parte de um projeto para estimular a leitura na cidade e tem trazido resultados positivos, já que o número de empréstimos de livros vem aumentando. Todas as ações desenvolvidas na biblioteca, inclusive a contação de histórias, sempre traz um resultado positivo, né? Estimula o gosto pela leitura, aumenta a retirada dos livros, as pessoas podem viajar sem sair do lugar. Para que pudesse passar a noite. Ele estava muito cansado, por isso aceitou a hospitalidade de imediato. Nem precisa dizer que Maria Clara adorou o convite. Hoje, ela se caracterizou de filha Noel, para contar histórias do bom velhinho e tudo o que envolve o clima de Natal. O pinheiro, sem saber o que ofertar, perguntou às outras árvores. Minhas amigas, o que posso dar? Ele olhou para o céu e teve uma ideia. Não fique triste, eu ajudarei você, consolou o anjo. Um jeito lúdico de incentivar os pequenos que estão entrando no processo de alfabetização. A leitura, ela faz parte da nossa vida. E a criança, através da leitura, ela descobre o mundo. Ela interage com a vida. Então, através da leitura, da dinâmica trabalhada dentro da sala de aula, ela vai conhecendo, ela vai despertando para o mundo, através dos livros, dos contos. Mesmo sem saberem ler, os olhinhos curiosos das crianças são a prova que essa parte do aprendizado não será nenhum sacrifício para elas. Grazi, me fala um pouquinho da leitura para você. Você gosta de ler? Sim. Eu achei interessante que cada história, no final, conta uma parte feliz. O mais legal é o livro. Você acha que é legal, então, você vir à biblioteca, ouvir as historinhas? Aham. Conta. Maria Clara não quer parar de ler. A garotinha pretende ser juíza quando crescer. E sabe que a leitura vai ajudar bastante. Estou pretendendo ser juíza. Ah, é? Então, é muitas ordens, muitas, 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 muita leitura. Com certeza, muita leitura. E você vai fazer direito, então? Direito. Incentivar novos amiguinhos no universo dos livros. Essa será sempre a principal missão da menina contadora de histórias. A leitura, ela traz um sentimento muito bom, muito... É, você sai desse mundo e vai em outro, você viaja, você conhece outro mundo, você sabe que sereias, Papai Noel, esse tipo de mundo vai existir naquilo ali. Dizendo isso, chamou várias estrelinhas do céu que desceram todas juntas. Lá dentro do estábulo, deitado no bercinho, o menino via o pinheiro e seus olhinhos brilhavam de alegria. Obrigada, gente! Ô, Ronan, pode continuar os aplausos pra Maria Clara. Pode continuar. Maria Clara, fale aplausos pra você. Que coisa linda. Continue assim, viu? Você vai conseguir o seu objetivo, eu tenho certeza disso. As crianças que apareceram ali, eu adoro ver, ouvir, né? Ver e ouvir as opiniões. É muito legal. Da Grazi, da Graziere, da Fernanda e do Pedro, né? Ela falou, ah, as histórias são bonitinhas porque sempre lá no final tem um finalzinho feliz. Legal, né? A vida tinha que ser assim. Sempre a gente tem um final feliz, não é verdade? Muito bem, gente. Parabéns aí pela matéria, Viviane. Valeu, Juninho. Muito boa matéria. Gente, a data mais esperada do ano está chegando. O Natal. E aqui no Bufato está cheio de coisa boa pra essa data ser inesquecível. Tem descontos e condições de parcelamento imbatíveis para presentear a família toda e montar aquela ceia especial. Tem aves natalinas, espumantes, vinhos, cervejas especiais, panetones, cestas de Natal em até seis vezes sem juros no cartão Super Bufato. Tem eletro em até 15 vezes sem juros e toda a loja em até três vezes sem juros no cartão Super Bufato. O Bazar em até dez vezes sem juros em todos os cartões. Gostou? Tem muito mais. Confere aí as ofertas. Quero ofertas incríveis. O fim de ano, o Bufato está cheio de coisa boa pro seu Natal. É pra encher a sua casa de economia e alegria. Todos os setores com preço baixo e descontos Clube Fato. Manga Tome, cebola, oitenta e oito centavos o quilo. Ovos brancos grandes, dúzia, dois e noventa e oito. Calabresa Seara no Clube Fato, dez e noventa e oito quilo. Costa de tilápia Copacol, treze e noventa e oito quilo. Mussarela, catorze e noventa o quilo. A cada cinquenta reais, concorra a quatro carros. Mufato, faz bem feito. Fim de ano, Mufato, gente. Tá cheio de coisa boa. Aproveite. Bom, e hoje nós vamos perfumar os ambientes. Vem cá, a senhora que tá falando, Ah, eu queria deixar a minha casa tão cheirosa. A família vai chegar aí pro final de ano. Olha, vem aqui pra senhora ouvir essa dica do bem que nós temos hoje pra deixar tudo aí na sua casa bem, mas bem cheirosinha. Tá bom? Vamos ver com a nossa Le Botaro na dica do bem. Oi, Hernandes. E aí, minha gente. Tudo bem com vocês? Hoje aqui na dica do bem, uma dica muito boa pra você perfumar o seu banheiro. Bem legal, gente. Quem lembra das pastilhas pra espantar barata? Pois é, né? Então hoje nós vamos perfumar. Muito simples, gente. Olha só. Olha o essencial, tipo, vou usar aqui laranja doce, que é um que eu gosto muito. Olha o essencial. Então, você vai pingar umas gotinhas aqui, ó, nesse tubo do papel higiênico. Pode caprichar. Do outro lado também. Os rolos que vão ficar esperando pro uso, geralmente a gente tem o suporte, né, em casa. Então, a gente vai colocar ele aqui no suporte, de volta. Enquanto eles estão aguardando o uso, eles vão perfumar o seu banheiro. Gente, mas é um aroma tão gostoso, você nem imagina. É muito legal. A segunda dica de hoje, eu não lembro se eu já expliquei aqui na Dica do Bem, que o óleo essencial, ele é diferente de essência. Essência é sintética, produzida em laboratório. Óleo essencial é a essência da planta. Então, é diferente. E o óleo essencial, ele tem funções terapêuticas. Então, eu quero deixar uma dica poderosa e valiosa de aromaterapia pra todo mundo que tá assistindo a Dica do Bem hoje. Olha só, hein, Hernandes? A coisa tá ficando chique. Gotas de óleo essencial de lavanda, só três gotinhas, gente. No travesseiro, antes de você dormir. Você vai ter um sono tranquilo, a sua respiração vai melhorar, batimentos cardíacos vão melhorar, o estado nervoso também, né, o seu sistema nervoso vai acalmar e você nunca mais vai ter uma noite de sono com transtorno, pesadelo, nada disso. Você vai ter uma noite de sono super tranquila. Vale a pena. Gente, só três gotinhas, tá bom? Se você tem criança que é muito agitada, os meninos de hoje, né, são tão diferentes, uma gota só no travesseiro da criança, tá bom, gente? Acima de um ano, uma gota no travesseiro da criança é o suficiente pra que ela tenha um sono tranquilo. E os óleos essenciais, vocês encontram em farmácias de manipulação e lojas do gênero. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham noites tranquilas de sono. Um beijo grande do meu tamanho e até a próxima Dica do Bem. Beleza, Lê. Muito obrigado, Lê, pela sua participação com essas dicas maravilhosas, né, com custo muito baixo, quer dizer, bem baratinho, você deixa a sua casa bem cheirosa, o seu travesseiro cheiroso. Olha que coisa boa. Bom, gente, o nosso programa tá terminando. Antes de dar um tchau, eu quero deixar um conselho de amigo. Faça o que for necessário pra ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. De repente você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade, né? Que a felicidade realmente é bem simples, bem simples. Bem, na hora, ficando por aqui. Amanhã você não pode perder o programa. Sabe por quê? Amanhã nós vamos conhecer. Criançada, você sabia o que o Papai Noel faz o ano todo antes de trabalhar no Natal fazendo alegria de todos vocês? Não sabem? Então amanhã você resolveu o programa, tá? Ele mora em um lugar bem quentinho. E eu te espero, tá bom? Ô, Jéssica, vem pra cá, corre aqui. E aí? Bom dia. A Jéssica, a tábua já está aqui. Tudo bem, querida? Bom dia. Bom dia, pessoal. Pra apresentar o programa SBT Interior, sempre cheio de novidades. Qual o destaque de hoje, querida? Então, infelizmente, a gente vem com uma notícia muito ruim aqui pra nossa região. Ontem, no nosso jornal, a gente divulgou, né? A gente noticiou mais um caso de violência contra a mulher. E hoje, uma mesma história, infelizmente. Uma dona de casa que mora na zona rural de Aracatuba foi espancada pelo próprio companheiro com tijoladas. É um absurdo, Hernandes. O repórter Márcio Adalto vai entrar ao vivo, falar ao vivo com a gente pra explicar certinho como é que foi esse caso. Que coisa triste, né? São notícias que a gente não gosta realmente nem de ouvir. Nem de ouvir. Muito obrigado, viu, querida? Imagina, imagina. E bom programa pra você. Até amanhã. Bom, vamos juntos, então. Vamos sair juntos. Vamos embora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia. Vamos embora. Você vai começar o seu programa agora. Vamos lá.